Oi, oi pessoal! Tudo beleza? Tudo belezinha? Eu sou Karina e eu sou Sofia. E tá começando mais um... Tá começando mais um... O que canal? Graças a... De... Estou deitada. Ah, estou morrida, cansada hoje, né? Sextou. E sexta-feira é dia de quê? De vídeo novo no canal, né, Bá? Sim. E como vocês estão vendo na descrição do vídeo, a gente teremos em pó... Guilherme tá doido pra mostrar a nossa árvore pra vocês. Como vocês estão vendo na descrição do vídeo, teremos em pório do Papai Noel, uma loja nova lá na área franco. Então se você chegou até aqui, não se esqueça de... Deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e não perder nenhum vídeo novo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e também nosso Instagram, que sejam bem, que nós vamos lá... Arroba o que canal segue a gente lá, que lá está... Arroba o que canal, que vai passar bem aqui na tela, né, Sofia? Estamos lá em quê? Tempo real, tempo real. Tempo real, tempo real pra vocês. Então corram lá, já sigam a gente lá no Instagram, que nós estamos em tempo real. Então estamos com essa cara de batata aqui pra vocês, porque eu não deixo de gravar vídeo pra vocês nem quando eu estou desarrumada. Porque é a realidade da dona de casa aqui, né, Sofia? Então, sem mais enrolações, sem mais delongas... Roda a vinheta! Vem vinheta! Então bora lá pra mais um vídeo no canal. E hoje o vídeo é aqui do Empore do Papai Noel, dessa loja maravilhosa que fica no shopping Anália Franco, gente. É uma loja temática só de coisas de Natal. Então vocês vão me acompanhar nesse tour dessa loja maravilhosa e encantadora, tá? Gente, o endereço da loja vai estar bem no comecinho do vídeo. Também na descrição do vídeo deixarei o endereço, formas de pagamentos e horário de atendimento, tá? Olha que linda essa loja, gente. É um encanto. Eu fiquei assim, apaixonadíssima. E as crianças também, né, maravilhosa. Iremos ter parte 2, tá? Essa é a parte 1 do vídeo do Empore do Papai Noel. Vamos acompanhar esse tour aqui. Olha que lindinha essa árvore saindo por R$ 799, já decorada, tá, gente? Com a decoração e tudo. E aqui eles mostram tudo como pode fazer aquela mesa posta de Natal maravilhosa, linda, cheia de luzes e cheia do encanto de Natal. Eu me apaixonei por essa árvore rosa, olha que linda, gente. Maravilhosa, rosa com dourado, cheia de laços e flores cor de rosa. Ela tava saindo R$ 3.500, já com a decoração, gente. 1,5m, 1,50m ela tem, tá? De altura. Esse Papai Noel rosa. Essa aqui também tava maravilhosa, que ela é uma árvore nevada, né? Olha que linda. Ela tava saindo por R$ 2.500, 1,20m ela é, tá, gente? 1,20m. Tem a menorzinha também, pra você que não gosta de uma coisa muito grande. Essa aqui tava saindo R$ 699, de 90cm. É, 90cm, né, gente? Muito maravilhosa. Com detalhes dourados. A loja, assim, é repleta de coisas legais, maravilhosas. E todas as cores que vocês imaginarem de árvore tem aqui. Essa aqui também tava maravilhosa. Se essa não me engano, essa aqui já tava vendida, né? Então, eu nem sei nem o valor dela. Tava escrito vendida, ó. Quando eles vendem, já coloca vendido. Então, não temos valor nessa, né? E aqui tem de tudo. Tem as árvores já decoradas. Tem decorações. Tem os presépios. Que eu vou mostrar tudo pra você nesse vídeo. Aqui o presépio, né, gente? Que é a maior causa aí do Natal. Que não é tão importante, né, quanto a árvore de Natal. Quer dizer, a árvore de Natal não é tão importante quanto o presépio, né, gente? Esse aqui é o verdadeiro significado do Natal. Que é o nascimento de Jesus, gente. Maravilhoso. Cada presépio lindo. Pra você deixar aí na sua decoração, nesses Natal, né? Olha esse que lindo aqui. É um globo de neve com glitters. E tá ali o nascimento de Jesus. Esse aqui tá saindo por R$ 699, tá, gente? Olha que lindos, lindos, lindos e maravilhosos. Essa loja, ela fica lá no Shopping Anália Franca. E o nome dela é Empório do Papai Noel. Uma loja repleta de coisas lindas, gente. Esse aqui, R$ 823, olha que lindo. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Fiquei apaixonadíssima nessa loja. Uma arvorezinha pequenininha, R$ 249,90. Né, pra você decorar aí o seu ambiente. Mais presépios e presépios lindos e maravilhosos. Esse aqui tá saindo por, deixa eu ver aqui. O valor R$ 738, olha que lindo, gente. Maravilhoso, lindo, 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 lindo. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, seja super bem-vindo. Aqui é o Q Canal, temos vídeo de segunda, sexta de lojas e vlogs. Sempre mostrando pra vocês novidades, indicando lojas, como passeios e muito mais. Então, se você caiu de paraquedas aqui, seja super bem-vindo. Seja parte dessa família também, se inscrevendo nesse botãozinho vermelho aí, né? Aí embaixo do vídeo, se inscreva. Deixa o seu like, se você gostou desse conteúdo. E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, que eu sempre posto novidades aqui pra vocês, tá, gente? Ó, R$ 399 esse Papai Noel rosa. Olha esse que lindo. Ai, gente, é tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. No rosa, eu amo rosa, né? Então, eu foquei um pouquinho no rosa pra vocês que gostam. Ó, R$ 203 esse Papai Noel. E são adereços, assim, que vocês vão usar todos os natais, né? Se você gosta de rosa, então compra rosa, tá, gente? Eu aconselho você comprar uma cor mais neutra, ou prata, ou cinza, ou vermelho. Porque, né, a gente sempre troca de decoração todos os natais. Se comprar rosa, vai ter que ser só rosa, né? Maravilhinhos. Tem muito Papai Noel cor de rosa, tem a Mamãe Noel, tem Papai Noel grande. Tem a Rena também, lindos, ó, lindos e maravilhosos. Essas flores aqui de pelúcia, gente, tava linda. Só que tava sem valor, olha que linda, gente. Maravilhosa. Minha árvore aqui de Natal vai ser rosa também. Procurei o valor aqui pra vocês, mas não tava com valor, ó. Então, que não tem valor, eu não consegui passar. Mas corram nessa loja, porque é maravilhoso. O atendimento, assim, é super show de bola. Tem muita coisa, assim, que não tem em outras lojas. Tudo que você imaginar tem aqui, tá? Algumas peças estavam sem valor. E aí, eu não consigo passar pra vocês. Coisa que me deixa bem triste, porque eu sei que vocês gostam de ver o valor também. Mas são coisas que acontecem, né, gente? Às vezes a pessoa colocou ali agora. E aí, esqueceu de colocar o valor. Vou rolar esse vídeo aqui pra vocês conferirem todas as lindezas que tem nessa loja. Que se chama Empória do Papai Noel. Vem comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E bora voltar a narrar com essas lindezas. Olha que lindo, gente! Ai, que maravilhoso! No rosê, tá? Ele tava saindo um jogo com três ali. 419, jogo com três, tá? Pra decorar. Fica bem linda a casa nessa época. Maravilhosa aqui. É um Natal. Gente, eu amei essa loja. Primeira vez que eu fui conhecer. E achei, assim, bem encantador, ó. Árvore de Natal 2300. Rosa linda, maravilhosa. Aqui várias decorações rosas pra você. Que vai montar uma decoração toda rosa. Que tinha muita opção no rosa, ó. 99 reais essa renazinha. 199 o Papai Noel, né? Eu mostro pra vocês a rena aqui, fofa. Não, eu fui pegar o Papai Noel. Olha que lindo o Papai Noel com os nomezinhos ali da listinha das crianças que foram boas, né? Pra poder ganhar presente. E ele não tava ficando em pé. Aí eu tive que colocar a renazinha ali pra ele não cair. Com medo dele cair, né? Mas olha que fofa a rena, gente. Ai, devia ter levado a rena. Achei muito linda e barato. O preço dela tava bem acessível. 99 reais. Aqui são decorações também que você pode colocar no rack. Pode colocar na cozinha. Pode colocar onde você quiser. Olha que lindo. Esse aqui é aquele que marca a data, né? Do Natal. Achei lindo, lindo, lindo. E tem casinha. Tem o boneco de neve. Tem o Papai Noel. Esse aqui tava saindo 268. Que é uma casinha, né? Tem esse que é um menininho colocando a cartinha, né? Menininha. Colocando a cartinha do Papai Noel. 319. Olha que lindinha, gente. São decorações assim que vão durar vários natais aí. Se você cuidar direitinho, né, gente? Tem que cuidar direitinho. Esse aqui são várias caixinhas. Eu procurei o valor também. Não achei, ó. Olha que legal. Você abre aqui. É bem lindinho. Né? Decoração de Natal é tudo de bom. Lembrando que aqui é o canal. Temos vídeos de segunda a sexta. De segunda a sexta. Tanto de vlog quanto de lojas também. Sempre trazendo novidades pra vocês das lojas. E também vlogs, assim, indicando locais pra passeio com a família e tudo mais. Então já deixa o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Olha que lindo, gente. O Papai Noel sentadinho aqui no banquinho da praça. Com os presentes ali. Fui olhar o valor, assim. Por isso que eu abaixei um pouquinho aqui a câmera. E também não achei valor, gente. Tem esse Papai Noel no trenó. Se divertindo no trenó aqui. 415, né? E é grande, tá, gente? Não são pequenininhos, não. São adereços, assim, decorações grandes. Tem o trenzinho que eu achei coisa mais fofa. E também tava sem valor. Fico bem triste quando não tem valor, gente. Lembrando pra vocês que o nome dessa loja é Empório do Papai Noel. Fica lá no shopping Anália Franco, gente. Corram pra lá. Se vocês não sabem, uma loja que tem bastante coisa de Natal, assim, muita variedade. Corram lá nessa loja que é maravilhosa. Atendimento super top. Tem várias pessoas lá pra te atender. E tirar suas dúvidas, né? Se tiver alguma dúvida. Teremos parte 2 desse vídeo, tá, gente? Ó, esse aqui, R$298,00, que é um boneco de neve na moto. Temos o Papai Noel na moto, saindo por R$299,00. Papai Noel na motinha. É uma motinha, gente? É uma motinha. É uma motinha com hélice. Achei que era um avião. As casinhas que estão maravilhosas, gente. Olha que linda essa aqui. Saindo por R$199,00, toda no branco, né? Como se tivesse caído neve. Linda, linda, linda. E, gente, eu vi que tem gente usando de decoração na árvore. Essas casinhas também. Fica bem diferenciada. Papai Noel saindo da chaminé. Esse aqui tava sem valor também. Usa aí um tzai que tostejo, né? Tem os Papai Noel assim. Tem esse aqui que ele... Ó, que legal. Ele toca a musiquinha. Ele canta a musiquinha e acende as bochechinhas. Deixa eu ver qual o valor dele aqui. R$199,00. Esse Papai Noel aqui. Bem fofinho. Dá pra percar ele. É um ursinho, né? Tem cachorrinho também de Natal. Pra você que gosta de doguinhos. Tem ursinhos. Tem o boneco de neve. Tem esse aqui que eu mostrei em uma outra loja também. Né? Que eu acho que foi a Riso. Eu mostrei aqui o valor. Deixa eu ver se esse aqui tá com valor. Também não tava com valor, gente. Tanto na outra loja quanto nessa. Eu não achei o valor dele. Mas eu acho que deve ser nessa faixa aí de R$190,00, R$200,00 por aí. E tem esse aqui também que canta também. Só não coloquei o sonzinho dele, ó. R$252,00. Então acredito que o cachorro deve ser esse mesmo valor, tá? Não coloquei o sonzinho dele porque tava tendo som na loja e o YouTube Barra em questão de música de direitos autorais, ó. Três bolinhas por R$30,00. Achei um pouquinho salgado essas bolinhas, gente. Pra falar a verdade. Três bolinhas, cada bolinha saindo R$10,00 praticamente, né? Mas tem variedade de cor. Você que tá procurando rosa e não sabe onde achar, olha esses rosas que lindo. Saindo por R$28,00. Três bolinhas rosa. Pra decorar sua árvore, deixar ela maravilhosa. Vou rolar o vídeo novamente pra vocês conferirem as lindezas aqui do Empório do Papai Noel. Vem comigo! Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Vou voltar a narrar com essas lindezas aqui do Mickey maravilhosa. Eu amo, eu amo o Mickey. Saindo por R$125,00, são quatro bolinhas de 8cm cada uma, tá, gente? Aqui também tinha bastante decoração do Mickey, como a árvore do Mickey já montada pra você levar pra tua casa, né? Com o valor, assim, total da árvore e os enfeites também. Tem muita opção do Mickey e Minnie aqui também, viu, gente? Pra quem gosta aí deles, dos ratinhos famosos aí da Disney, corram pra cá porque vocês vão achar muitas coisas legais, tá? O vídeo já vai terminando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e desse conteúdo. Ó, essa aqui saindo por R$4.200,00, né? A árvore completa. Vamos ter parte 2, então fiquem aqui comigo que eu vou trazer muitas novidades de outras lojas também. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tour na Empório do Papai Noel. Então foi isso. Então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like. Chuva de like. Chuva de like. Quer ser o YouTube? Então, se vocês estão gostando do vídeo, olha o som do vídeo. Trazendo mais pessoas aqui pro nosso canal, né, Sofia? A pessoa acordou 6 horas da manhã. Porque o Guilherme não deixa de dormir. Sofia chegou agora na escola. Estamos aqui pra não deixar vocês sem vídeo nessa sexta-feira fria. Estamos aqui com o cobertorzinho porque tá frio, né, Bá? Ah, sim, ó, a casa do... Saiu até o filtro, ó, a cara da garota. Isso é a realidade. É a realidade, né, Sofia? É isso. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês querem ver algum vídeo específico no canal. Um grande beijo. Fiquem com Deus e... Até o próximo vídeo. Tchau! Fui!